Conhece uma morena Jogado nas costas de um olhar que fascina Eu nunca me apaixonei Mulher nenhuma me domina Pra contestar a verdade Fiquei encantado com esta menina Oh, morena dos cabelos caixados Seus olhos me machucam É triste o caindo à tarde O silêncio da noite o queima e a luz Piscina Escuto o cantar das aves A presa que sopra de leve a cortina Se deito não posso dormir Se duro estou bem boa menina Acordo com a desilusão Em meu coração novamente germina Oh, meu Goiás A saudade continua Adeus a terra distante, cidade de fim e fronteira de Minas Adeus morena parceira Até que um dia a sorte determina O nele em nossos corações Se esta flor a nossa sina Sentindo você a meu lado Teus olhos a minha vida ilumina Sentindo você a meu lado Teus olhos a minha vida ilumina Tchau E aí Tchau Obrigado.